Alô, melancia é o caralho, quem fala? Pô, fala com o Heitor, irmão, fala aí. Heitor, meu camarada, tudo bem? Tranquilo, pô, Heitor. Excelente, eu tô, pô, irmão. Tá ligado quando uma mulher vai... Pô, tu pega a mulher? Pô, ainda? Caô, caô, eu sou nerd, pô. Então, o que acontece às vezes? A mulher tá te dando mole. E aí, ela já tá com o ouvidinho ali porque ela só quer que você fale as coisas certas. Eu tô assim com essa melancia, irmão. Eu tô com o ouvidinho preparado. Se você for bem, minimamente bem, pra tirar essa melancia daqui, eu vou contigo. Pô, eu falo com o resto pra você. Laranja é gigante, pô, abacaxi é rei. Tem coroa, tá ligado? Uva, bíblico, pica, vinho, banana, macaco, parente nosso, brabo. Mas aí, irmão, a melancia, tipo assim, tá uma mesa, tá ligado? Maçã, banana, laranja, uva. Pô, chega a melancia, certeza. Caralho. Melancia é água, pô. Tá ligado? É uma água saborizada. É, pô, tem arroz, beleza, arroz é boa. Mas, pô, não tem como, irmão. Aí também fudeu, né? Se a gente começar a falar das balas, aí fudeu, aí vai embora. Não, aí fudeu, aí fudeu. Aí esquece. Aí arroz de uva verde é muito grande também, pô. Caralho, bom ponto. Puta que pariu, bom ponto, moleque. É gigante, é gigante. Arroz de uva verde, porra, poucas coisas. Arroz de morango, arroz de morango, porra. Enorme, enorme, pô. Caralho, tá maluco. Aí como que tu chega pro morango, que tem, pô, a melhor arroz, na minha opinião, e fala que a melancia tá no mesmo patamar, não tem como, pô. E vou além, e vou além. É, porra, caralho. Seu avô e sua avó vão comprar fruta, vamos pra feira, vamos pra feira, vamos pra feira. Vamos pra feira, vamos lá na feira. Trazer umas frutas pra casa. Pô, traz... Como que traz a melancia? Porra, e não vai trazer três melancia como, pô? Vai que matar os velhos? Tá maluco? E outra, essa melancia estraga na geladeira, irmão, é muito grande. Meu avô não aguenta, não. Se você não comer no dia, vai pro caralho, pô. Pô, deu, seca, essa porra é água, e aí? Caralho, bagulho evapora. Rio de Janeiro, calor do caralho. Fruta evapora, fruta evapora. Calor do caralho no rio, e aí? Faz como? Bagulho fica aguadão, nojento. Aí tu fala banana, pô, banana é gigante, irmão. Esquece. Tu caiu numa ilha, tu caiu numa ilha, náufrago. Encontra, um pé de banana, tá bem pra caralho. Maçã, pô, perfeito, tá ligado? Fazendo enquanto uma melancia, tipo assim, não sei, irmão, não sei se eu vou ter aquela vontade pra comer essa melancia, tá ligado? Mesmo com fome, irmão. Excelente. Caralho, moleque. Por exemplo, se no filme do náufrago, em vez de coco lá, fosse melancia, pô, o maluco ia largar, pô. Pô, deu, tava morto, né? Nem ter filme. Nem ter filme, irmão. Pô, ele ia falar, pô, entre comer essa merda aí, me afogar, vou me afogar, irmão, todo respeito. Vou pra... Água já tem pra caralho aqui, irmão. Tomar uma fruta que é água, tá ligado? Pô, não tem como. O cara quer diversificar um pouco, não tem como. Caralho, irmão. Aí, tu acaba de tirar a melancia do pódio. Parabéns, irmão. Pô, assim não tem como, pô. A melancia é muito fraca. A aula de argumentação, meu camarada. Porra, fenômeno, fenômeno, Heitor. Tamo junto, hein, irmão. Valeu, irmão. Tamo junto, sou seu fã. Parabéns, hein, parabéns. Porra, tu quer fazer direito? Não, tá maluco. Faça engenharia, pô. Direito não pra mim, não. Tem que se der errado aí, meu camarada. Vai pro dinheiro que sua argumentação é fera. Tamo junto, meu mano. É nóis. Valeu, irmão, sou seu fã. Valeu, obrigado, cara. Tamo junto. Caralho, moleque. Contundente, viu? Caralho, moleque. Foi bem agora. É isso, né? Eu tava com o ouvidinho ali. Eu só queria que alguém falasse, porra, o que eu queria ouvir. O maluco falou.